E aí, como está? Juliano Alcântara aqui para mais uma edição do Prosperi Desenvolvendo Habilidades, um projeto que já dura aí quatro anos, né? Estamos na quarta temporada e queremos sempre estar distribuindo novos conteúdos, agregando valor a você que acompanha aqui esse projeto, que já tem feito uma certa diferença na vida de muita gente. E agora disponível no quadro Qual é a Habilidade do YouTube também, né? Então, enquanto lá Juliano Alcântara, você vai ter o Qual é a Habilidade, entrevista com profissionais de diversas áreas, diferentes áreas, que falam um pouco a respeito das suas habilidades e das habilidades que requer dentro da sua profissão, dentro do seu segmento. E hoje o tema é Brasileiros na China. Quais são as habilidades que os brasileiros devem desenvolver ou devem ter para conseguir viver na China? E para falar a respeito desse tema, um grande amigo eu convidei. Ele é carioca, empresário, músico e está na China, vivendo na China desde 2006. Eu quero dar as boas-vindas aqui ao meu grandíssimo amigo, Fernando Andrade. Seja bem-vindo, Fernando. Como é que você está, meu velho? Olá, Juliano. Tudo bem? Muito feliz aí pelo convite. Uma satisfação gigantesca poder participar dessa quarta temporada. Vamos juntos aí. Muito obrigado. Muito feliz pelo convite. Eu que agradeço. E até essa questão da gente ter um horário diferenciado. Então, aqui, meio-dia e trinta, aí já é onze e meia da noite de sexta-feira. Isso, onze e meia da noite de sexta-feira. Então, obrigado por você, numa sexta-noite, disponibilizar o tempo teu para a gente fazer esse bate-papo. Mas a gente vem já falando do bom tempo. Desde 2017, que foi a minha experiência estando na China, a gente se conheceu. E, poxa, de lá para cá a amizade só tem aumentado. Então, esse contato a gente nunca perdeu, né? E aí, você aceitando esse convite de bater o papo com a gente aqui, não é só, né? Quando eu falo com a gente, não é só comigo. Porque a gente vai deixar gravado, vai ficar disponibilizado esse material no YouTube, vai o áudio para o Spotify, Deezer, SoundCloud. E a gente pretende, né, de alguma forma, que o projeto Prospera Desenvolvendo Habilidades continue contribuindo aí com os ouvintes, com a comunidade, com a nossa audiência, identificando quais são as habilidades para determinada área. Mas eu quero que você fale um pouco mais a respeito de você, porque pode ser que algumas pessoas não saibam exatamente quem é Fernando Andrade. Fale um pouco de você, da tua história aí na China, da história pessoal e profissional. Obrigado pelo espaço, Juliano. Vai ser um prazer dividir um pouco dessa longa estrada até o presente momento aqui na China, né? Cheguei aqui em outubro de 2006, músico, cheguei com o meu violão nas costas e trazer um pouco da nossa arte, da nossa cultura para cá e trabalhando, conhecendo, desenvolvendo habilidades aqui na China, né? Para poder aceitar toda a diferença cultural e tudo mais. em 2010 eu conheci, casei com a minha esposa, temos dois filhos hoje, né? A Rafinha com oito anos e o Lucas com dois anos e meio. E fazendo de tudo um pouco, né? Nesse meio tempo eu comecei atuando na área de assessoria comercial, na importação e exportação. e a música em paralelo também, muito bacana e muito grato por tudo que a China proporcionou e vem proporcionando até o presente momento, né? A nossa família, a minha família está aqui, então isso é o bem maior que a China me deu. Então, desde 2006 são aí 14, vai para 15 anos já, hein? Fernando, como o tempo passa rápido, hein? Fernando, como o tempo passa bem rápido e parece que foi ontem. Eu lembro de cada detalhe da chegada aí, parece que foi ontem. E me diz o seguinte, antes de você ir, você, imagino, né? Tinha um receio, qual que era o grande medo teu, o grande, assim, expectativa que você tinha? O porquê também você decidiu ir? Vamos falando do ponto receio que você citou, Juliano. Hoje eu consigo, eu não conseguia responder até pouco tempo atrás. Muitas pessoas me perguntam, Fernando, mas como que você se acostumou e tal? Hoje eu tenho a percepção que eu consegui me acostumar e me adaptar relativamente rápido aqui, porque eu nunca pensei que fosse dar errado. Ah, é só. Então, um pensamento positivo, um pensamento otimista, uma certa habilidade isso, né? De você criar um direcionamento, uma visão positiva, por mais que tenha seus obstáculos, desafios, é isso? Sim, exato. Se nós só colocarmos os obstáculos que já estarão pelo caminho, é melhor voltar para casa e ficar aí embaixo das cobertas, né? Eu vou me escondendo aí de casa e não vou atravessar a ponte, né? Eu não vou atravessar para o outro lado, eu não vou ver essas oportunidades todas ali que o mundo vai nos proporcionar, né? Então, como você disse, até pouco tempo você talvez não conseguiria responder, mas existia isso, mas você conseguiu falar, não, beleza, por mais que tenha todos os riscos ou desafios, bora lá. E talvez seja coisa de mais jovens, né? Deus me livre de chamar aqui de velho, né? Mas eu acredito que, quando mais jovens, a gente também tem um certo comportamento de desbravador, falar o seguinte, sou eu e Deus, bora lá, você acredita que teve um pouco disso? Bastante, bastante. Teve a segurança também, né? Quando me foi feito o convite para vir trabalhar na China, nós tínhamos trato, tinha visto de trabalho, tinha lugar para ficar, tinha residência, tinha tudo. Então, a pressão foi menor nesse ponto. Então, você vem mais leve e menos preocupado, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Mas a questão da juventude, eu creio que é um principal fator que... Vamos lá, vamos desbravar, o que vai acontecer, eu não sei. Vamos lá, vamos entrar nesse avião e vamos lá para o outro lado do mundo. E para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando aqui, o que você poderia dizer a eles nessa primeira etapa? Se a gente pode dizer a primeira etapa, quando você chegou na China ou nos primeiros anos, quais foram as habilidades que você precisou falar, poxa, deixa eu prestar atenção porque eu vou ter que aprender isso. Quais seriam? A primeira impressão, as habilidades que a gente tem que ter aqui é ter uma grande percepção para entender até onde a gente pode ir, onde não pode ir. O idioma, tem que aprender um idioma, respeitar bastante a cultura, voltando no ponto ali de saber até onde ir, é uma cultura diferente. Então, nós não sabemos se o que pode ser normal para nós, se é normal para o chinês. E não só para o chinês, isso vale para o mundo inteiro. Primeiro, a gente não conhece, a gente precisa estar tateando as coisas, entendendo antes de avançar um pouco mais. Eu acredito que a percepção das coisas, em primeiro estágio, foi algo que precisou ser aguçado, vamos dizer. Em outras palavras, vou colocar aqui, me corrija se estiver errado, mas você chega em um ambiente, seja num país, seja numa empresa, seja numa cidade, seja num outro lugar, uma habilidade é perceber o funcionamento daquele ambiente. Ou seja, como funciona para que você possa dimensionar como é que eu vou atuar para me encaixar nisso. Se tratando de um país como a China, tem toda a cultura para que você entenda como é que funciona o celular. Então, deixa eu ver como é que eu vou me comportar, como é que eu devo me comportar para me encaixar nisso tudo. E aí, você falou a respeito do idioma também, que eu acredito que é um grande desafio para muitos brasileiros, não só para brasileiros, mas talvez para qualquer estrangeiro, qualquer pessoa que não domine o mandarim, aprender o mandarim, não só para se virar aí, mas poder desenvolver toda a vida. Então, é isso mesmo, seria os principais? É, bem disso. Eu costumo comentar com os amigos que nós temos, tem exemplos de pessoas que ficam esbravejando, reclamando disso, daquilo ou outro. É um país de uma cultura milenar, né? É um país de uma cultura de 5 mil anos. Imagina nós, nós brasileiros, né? A gente chegar aqui é como uma criança de um ano de idade e dizer para um adulto de 50 em proporção. O Brasil tem 500 anos, né? A China tem 5 mil. Então, não é mudar, é respeitar. Nós respeitamos, eles nos respeitam e todo mundo vive harmonicamente e bola para frente, né? E aí, quando você decidiu que não só ir para a China, não sei se quando você foi, você já estava decidido a ficar, mas quem sabe tinha um período de experiência ali, né? Um período de adaptação e chamei aqui da primeira etapa. Mas se existisse uma outra etapa, uma segunda etapa, quando você decide falar, não, é aqui que eu vou ficar? Foi quando você conheceu o seu esposo? Foi quando você se identificou com a cultura? Quando foi que aconteceu isso? Eu acredito que com 3 meses aqui, eu vim com um contrato, tinha tempo, né? Eu vim com um contrato de 2 anos para cá, mas eu te juro, Juliano, que com 3 meses eu já comecei a pensar que seria difícil voltar. Enquanto tivesse oportunidade de ficar aqui, eu já tinha meio que decidido na cabeça que eu iria querer prolongar o contrato e, sabe, dar sequência aqui. A minha esposa, quando eu conheci a minha esposa, eu já tinha quase 5 anos aqui já, né? Então, nesses 5 anos para frente, só para amarrar o pé aqui mesmo e deixar de vez, mas eu tive um feeling muito bacana. Antes de meio ano aqui, eu já estava lá dentro, sabendo que... Sabe o anjinho dentro, falando, falando o quê? Eu acho que tu não volta não, Gurito, vai ficar por aí. Ótimo. Você foi por conta da música, né? Fale um pouco, assim, da... Obviamente, habilidades com instrumento, musicalidade, tom de voz, se vai cantar, todas as habilidades de músico, eu acredito que é muito claro, óbvio, né? Para muita gente. Agora, diante dos desafios que você encontrou dentro da China, como profissional músico, quais foram, assim, os desafios que você encontrou aí? Ou não teve muitos? Sim, tive alguns desafios. Acho que o maior desafio é cantar uma música no idioma local, vamos dizer assim. Caramba! É, isso foi bem interessante, é muito interessante até hoje, né? Nunca deixará de ser interessante, porque cada canção que você se dispõe a aprender é um aprendizado total, literalmente. Mas por que eu coloco isso como, talvez, o principal desafio? Porque eu e meus amigos, né? Eu cheguei aqui com o Elinton, um amigo que tocava comigo no Brasil, cheguei com a Edilze, você também a conheceu, Juliano, na sua passagem por aqui, Edíssima, Edilze. Então, nós nunca tivemos nenhum tipo de negação do chinês. Mas sempre fomos muito bem recebidos, mesmo antes de aprender a cantar uma música em chinês, por exemplo. Porque sempre fomos muito bem recebidos e, de certa forma, valorizados, bem valorizados até mais que no nosso próprio país. Então, isso é a verdade, é um ponto bem sério, né? Então, trazer essa nossa habilidade musical para cá e os chineses receber de braços abertos foi algo muito gratificante. Eu acredito que o principal ponto ali que complicou um pouco mais foi a questão de aprender as músicas em outros idiomas ali, mas nada que empenho e força de vontade, né, Juliano? Se consiga fazer. Mas a minha dúvida agora ficou o seguinte, você aprendeu músicas locais ou as músicas brasileiras são tocadas no idioma local? Qual das duas situações ou se as duas situações? Vamos por partes. A única música brasileira que nós fizemos uma adaptação em chinês foi Ai, se eu te pego. Estou erando o ano inteiro. Sei, sei, dou. Estou erando o ano inteiro. Isso, exatamente. Então, nós fizemos ali uma brincadeirinha no refrão. Ficou bem bacana. Ficou bem bacana. E, respondendo a tua pergunta, aprendendo as músicas daqui mesmo, os hits, né? Os hits chineses, né? Para explicar um pouco mais para o pessoal poder entender, eu vim trabalhar com música numa churrascaria brasileira, né? Então, o principal... O carro-chefe da música era a música brasileira. Mas, obviamente, o restaurante recebe pessoas no mundo inteiro. E a grande massa é chinesa. A clientela é chinesa também. Claro. Então, nos pediam para cantar algumas musiquinhas ali em chinês, outras músicas internacionais, inglês, espanhol, para poder que agrade a gregos e troianos, né? Vamos dizer assim. Entendi. Mas o carro-chefe era... Fazia uma questão de ser música brasileira mesmo, de fato. Independente do ritmo. Bossa Nova, MPB, pop rock, for rock, seja a música brasileira que faça a galera se divertir, está valendo. E trazendo para o momento atual, o que você pode dizer do ano de 2020 e quais são, assim, os grandes pontos de atenção para os brasileiros que estão na China hoje? O ano de 2020, de fato, para todos nós, acredito que é um ano de muito aprendizado. De muito aprendizado. Em particular, eu falando por mim, eu aprendi que nós temos de estar preparados. Nós não sabemos, de fato, o que será no minuto seguinte, né? Então, se vale, se cabe uma dica, porque eu enxergo isso. Nós temos aqui, dentro do meu raio de amigos, vamos dizer, 80% está fora da China porque não conseguem voltar. Eles saíram, a pandemia começou bem no período do ano novo chinês, que é um período de férias aqui do pessoal. Então, muita gente viajou de volta para o Brasil para passar suas férias e até agora as fronteiras fechadas não conseguem voltar. então, eu acredito que como bateu forte para mim essa questão de tem de estar preparado, se deixa uma dica que eu já ouvi de outros amigos que estão, os que conseguiram voltar, os que estão por aqui, é isso. Todos eles foram pegos de surpresa mesmo. então, nós temos de estar preparados porque a gente não sabe realmente o que acontece será no minuto seguinte. E essa questão de estar preparado, poxa, para mim, você matou, foi bem assertivo e como nós estamos aqui no quadro qual é a habilidade, eu incremento um pouco mais falando a respeito de ter a habilidade de ter uma reserva financeira, por exemplo, porque a gente não sabe o dia de manhã e como é que vão ser os próximos recebimentos. Então, ter a habilidade no guardar algum, ou antes até de conseguir guardar, de ter o controle financeiro. Então, estou falando aqui da parte financeira, acredito que são algumas habilidades que requer, hoje em dia, não só quem está na China, mas por conta até de 2020, acredito que ensina bastante a respeito disso. Acredito também que uma outra habilidade é de conseguir identificar quais são as oportunidades que eu tenho em entregar um tipo de trabalho diferente ao que eu entregava até ontem. ou seja, se eu sempre trabalhei, estou falando até por mim aqui, a grande parte da minha carreira como instrutor de treinamentos foi presencial. Então, poxa, agora eu não posso mais fazer presencial. Então, estar preparado, acredito que vem de conta o que você está dizendo, de conseguir ter a habilidade de identificar formas diferentes de fazer aquilo que eu fazia antes ou alguma coisa que eu nem fazia antes. Eu tive aqui uma sacada por conta de fotografia. Eu não sou fotógrafo, mas com o equipamento eu consegui fazer gravações de vídeo. E aí eu tive uma ou duas experiências com alguns clientes de fazer alguns vídeos para eles. Eu não sou videomaker, não faço vídeos, mas desenvolvi uma habilidade que acabou me rendendo algum faturamento. Então, quando você fala em preparação, me vem essa sacada também de qual que é a habilidade. Não é de ter a habilidade de ser o cara que faz o vídeo, mas de ter a sacada de que, putz, eu posso ser um camaleão aqui e fazer algumas outras coisas que eu não fazia antes. Então, a habilidade de aprender algo, a habilidade de identificar oportunidades que eu não via antes. Isso é estar preparado para você também ou não? Vai de total encontro. Eu vou até dar um pequeno acréscimo que nós temos de ter a habilidade de ser adaptável. a situação ter, né? Tem que ter uma percepção forte. Por exemplo, você citou que apareceram algumas oportunidades de passar na sua frente a questão de fazer umas atuações de vídeo, com vídeo e tudo mais. Se o Juliano não tem a habilidade de ser adaptável às situações, ele ia passar uma oportunidade e talvez você estaria batendo a cabeça nas paredes e tudo mais. Então, tem que ter uma percepção e sentar, fazer uma leitura interna e pensar onde você consegue atingir, atuar, o que você faz, se você consegue fazer digitalmente ou não. É uma questão de ter uma... Tem que ter uma leitura interna bem firme para se adaptar e tocar para frente, porque não dá para ficar parado também, né? Com certeza. E aí eu pego um gancho nisso que você acrescentou, a gente já vai para o final do nosso quadro aqui e aproveitando isso que você está dizendo, a gente também já está encerrando nossa edição de hoje, eu queria que você falasse dessa tua última adaptação, porque eu sei que você deu uma reviravolta no último ano na sua vida, né? E recentemente começou um novo projeto, mas eu queria que você falasse um pouco a respeito dessas suas aspirações, suas expectativas, como que essa adaptação que você teve, né? E do que você vem fazendo atualmente? Eu permaneço, Juliano, fazendo algumas atuações, trades, né? Assessorias em importação, exportação, diminuíram drasticamente o volume de atuação, por N motivos, pela pandemia aqui, pela pandemia do Brasil, né? Pela alta do dólar que está abusiva, isso acarreta diretamente as atuações e tudo mais. Então, eu parei, baixei a bola um pouco, né? Tentando eu entender o que eu quero fazer, como que eu posso me adaptar, eu consegui trazer alguns trabalhos para uma não necessidade presencial minha com, aqui na China com as fábricas e tudo mais, porque os clientes infelizmente eles não podem vir, né? Então, consegui fazer um pouco disso e eu estou tomando muito gosto por esse lado digital agora, sabe? eu estive conversando com alguns amigos, conversando com alguns amigos, me apresentaram alguns nomes desses grandes aí, do marketing digital, vamos dizer assim, né? E tudo mais, eu buscando contigo, Juliano, a gente sabe aqui do nosso particular o que a gente vem trabalhando em cima disso, eu estou pegando um gosto, eu vou, quero ativar um pouco melhor as minhas redes sociais, sabe? De repente, levar para o mundo conhecer, primeiro, para os meus ali, os amigos que estão me seguindo, vamos dizer assim, e apresentar aos poucos para o mundo o que é a vida aqui na China de uma forma bem simples e bem casual, sem nenhuma parófianária de produção, não. O que os meus olhos veem é o que eu estou colocando no meu Instagram, no Facebook, de fato, sem nenhuma maquiagem, vamos dizer assim. Eu acho isso bem bacana, tem um apelo bacana, um retorno, um feedback interessante, o pessoal está curtindo, está bem no início, mas já começa a avistar ali o seguro degrau da ponte, vamos em frente. Que se trata também de desenvolvimento de habilidades, porque quando você fala assim, eu comecei a contactar e me conectar a uns grandes do marketing digital, o que é isso? É estudo, são novas informações e você vai desenvolvendo algumas habilidades e posso te dar aqui já um feedback, está muito legal o teu trabalho, eu tenho ouvido de alguns colegas aqui também que te seguem e falam, puxa vida, como o Fernando quando ele posta fica esperando a próxima postagem, o que ele faz lá é sensacional, então já dou aqui meu parecer de que continue porque vai agregar bastante valor aí a comunidade aos seus seguidores e vai certamente aumentar, ok? e para a gente fechar aqui, Fernando, queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público e também onde é que eles te encontram, se quiserem fazer um contato contigo, quais são as suas redes sociais, como é que eles fazem para entrar em contato com você, se quiserem saber um pouco mais. Sim, bacana, pode ir, consegue me achar no Instagram, né? Arroba Fernando Underline Andrade bem simples e no Facebook pela mesma coisa que Fernando Andrade me acha me acha bacana ali, eu estou estou respondendo ali com com luta, né? Respondendo a todo mundo ali presencialmente é principalmente não, perdão, pessoalmente, diretamente ali as mensagens, não tem nada de mensagem automática que eu acho que isso gera um valor muito bacana para quem está recebendo a mensagem, né? Não é aquele copia e cola, vamos dizer assim. E a mensagem que eu deixo para o pessoal é uma mensagem de força, se cabe, né, Juliano? Um ano tão difícil para todo mundo, muita gente sofreu bastante com essa pandemia, com a família, então, é um ano que precisa estar terminando, né, que ele termine da melhor maneira para todo mundo, mas que deixe uma força aí para o pessoal, né, que não baixe a cabeça, cabeça para o alto, firme, positivo, tenha muita fé, tudo vai se resolver. Nós já passamos por tantas, estamos até aqui, chegamos até aqui, é só mais um pouquinho ali com positividade, com fé, que Deus sabe bem o que está fazendo e tudo vai se resolver da melhor maneira para todo mundo. Fernando, eu agradeço demais o teu tempo, tua participação, é sempre muito bom bater um papo contigo, eu estou, assim, muito contente que a gente tenha conseguido gravar mais esse episódio, de a quarta temporada está em pleno vapor e a tua contribuição é muito válida. Eu quero fazer uma ressalva, na verdade, um destaque por algo que me chamou atenção aqui no meu cenário e no teu cenário, eu acredito que isso tem um valor muito grande para nós dois. Você tem um quadro ali atrás de você de família, se você ver aqui atrás também, eu tenho um de família, que são valores que a gente vai encontrando ao longo da nossa jornada, que quando a gente constitui realmente uma família que a gente ama, a gente dá valor e isso se torna um grande valor e aí, certamente, encontramos pessoas que têm os mesmos valores que a gente, por isso que nos sentimos tão conectados, então, está aí mais uma evidência da nossa ligação aí, não é à toa, não é mesmo, amigo? Não, não é, não é à toa. Eu tenho certeza que que tamanha a parceria é um reencontro, não é de agora, isso não é de agora. Tá certo. Então, eu agradeço, agradeço demais aí pelo convite mais uma vez, deixar um forte abraço para toda a tua audiência e, Juliana, a qualquer momento, qualquer hora, qualquer tema, estou por aqui. Sabe disso, não precisa ficar falando muito antes, sabe disso. Tá certo. Eu agradeço você que nos acompanhou até agora, deixa aí seu comentário, compartilhe com as pessoas que você acredita que esse bate-papo possa gerar algum valor ou ser interessante. O Prospera e Desenvolvendo Habilidades é isso. É um bate-papo onde alguns insights, algumas sacadas são colocadas aqui para ajudar quem está acompanhando, identificando qual é a habilidade. qual é a habilidade que você precisa dar atenção para que você prospere um pouco mais. Um grande abraço no seu coração, até uma próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.